Vamos dar início a entrevista coletiva com o atacante Edson Carius. Carius, a primeira pergunta. Mesmo empatando com o Sporting Casa, o time saiu aplaudido pelo torcedor botafoguense. E vocês foram agradecer. Gostaria que comentasse esse apoio externo. É importante quando o torcedor joga junto com a gente, até porque a gente tem um grupo jovem e o torcedor também reconhece quando a gente luta, quando a gente briga, quando a gente busca a vitória até o fim da partida. E esse reconhecimento é bom quando o torcedor está junto com a gente, para que possa ajudar também a gente conquistar as vitórias. A segunda pergunta para você, Edson, duas assistências, nenhum gol assinalado até. Isso te incomoda? Ou você agora sendo titular da posição, tudo pode mudar e os gols começarem a surgir? Quando eu não marco gols, pode ter certeza que isso me incomoda muito. Eu sou um cara que me cobro muito, principalmente quando os gols não vêm. Mas também sei da importância de poder ajudar dentro de campo quando os gols não vêm, brigando, batalhando. E com essa assistência do último jogo também, isso faz parte do futebol. Então, toda essa incomodação a gente trabalha no dia a dia, para que a gente possa reverter essa situação e fazer gols e ajudar o Botafogo a vencer. A próxima pergunta, Cariuso, o Botafogo não consegue superar o Minasol como visitante há 14 anos. Para ajudar, também não emplaca uma vitória no campeonato há oito rodadas. Como o time se prepara para quebrar esse tabu e espantar a má fase? Temos nos preparado bem, o professor tem passado a forma que a gente tem que se comportar dentro de campo, que cada partida tem um significado diferente, uma forma diferente de jogar, de agir. E tabus foram feitos para que possam ser quebrados. Então, esperamos que a gente possa chegar lá na casa do nosso adversário, sabendo que é um jogo altamente difícil, mas temos condições sim de chegar lá e fazer um grande jogo e sair de lá com a vitória. Cariuso, com o time jogando com três zagueiros e três volantes, você entende que fica mais difícil ter criação de jogadas para você no ataque? Nessa estratégia, é possível ter um time seguro defensivamente, mas que tenha também força para chegar no ataque? Olha, isso é muito relativo, vai de cada partida. O professor tem, a cada jogo, tem feito algumas escolhas para que possa a gente ter esse equilíbrio. E é importante a gente ter esse equilíbrio defensivamente e ofensivamente. Acho que, dependendo da partida, acho que a gente tem que sempre buscar as vitórias, independente de qual esquema a gente esteja jogando. Mas é sempre importante a gente ter também uma equipe altamente equilibrada, defensivamente e ofensivamente, para que a gente possa remarcar os gols e sair com a vitória. E a última pergunta para você, Cariuso. Você chegou na janela de transferência, porém, de lá até agora, o Botafogo não teve bons resultados e fez poucos gols. Você esperava um time com melhores resultados quando aceitou a proposta? Até por conta da sua meta pessoal de gols? Olha, quando eu recebi a proposta de vir para o Botafogo, eu olhei a tabela, olhei como o clube estava na tabela, né? E vi um clube com muita possibilidade de conseguir o objetivo de seu acesso. E claro que isso não mudou ainda. Mesmo a gente tendo essa sequência negativa de jogos sem conseguir vencer, mas nos permite ali brigar ainda, e isso só vai depender da gente, mas para que para as próximas partidas a gente possa voltar a vencer o mais rápido possível, para que a gente possa alcançar esse objetivo coletivamente, que é no final do campeonato o nosso acesso.